Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E vocês vão ver nesse episódio que aconteceu uma coisa muito horrível comigo Então por favor, se vocês não querem que aconteceu comigo, por favor deixem o like no vídeo Porque sério, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, sério Cada like é mais um pouquinho de chance disso não acontecer comigo galera Então por favor, deixe o like embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque vocês vão ver hoje que eu tenho uma notícia muito ruim pra dar pra vocês Uma coisa muito ruim aconteceu Mas fiquem com o vídeo, vocês vão ver o que vai acontecer Ai meu Deus, onde que eu tô? O que aconteceu? Ai a minha cabeça Que lugar é esse? Ai meu Deus do céu, ele achava aquele cara de indio Então ele conseguiu, ele me trouxe pra esconderijo dele Você Cadê você? Aqui embaixo Quem você pensa que é me trazendo pra cá? Eu sou eu Eu tô ficando com raiva de você Eu tô ficando com raiva Você tá com raiva de mim? Eu tô Posso saber o que é tão engraxado? É porque Você não pode fazer nada Eu não posso fazer nada Não posso fazer nada Calma Não posso fazer nada Você vai ver se eu não consigo fazer nada Que lugar é esse? Eu tenho que te explicar antes Não começa assim o ataque O que você quer comigo? Por que você não acabou comigo logo? Ah, eu vou te contar Tá vendo a sua estátua atrás de você? Tô vendo Bom Eu aproveitei que você tava vivo ainda Pra tentar reviver a estátua A estátua do abjú da primeira da zero cauda Você quer que eu coloque o meu poder em você? É isso que você quer? Você quer o poder de volta da bicha de zero cauda? Seu maldito Como você usa fazer isso comigo? É porque eu posso, né? Eu nunca Olha o que eu faço com a sua estátua de zero caudas Não hoje Eu já destruí Já destruí Você Você não fez isso Eu fiz Olha o meu macho com a sua parte Olha isso Você não Você não fez isso Eu fiz Ai, que veneno é esse? Ai, meu Deus Ai, que tipo de veneno é esse? Você tá destruindo o meu palácio Eu não ligo pro seu palácio Ai, é? É Yeah 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 Seu maldito Que veneno Se eu ficar assim Eu vou acabar Morrendo com esse veneno Aquele cara solta Que tal você ter com fraqueza agora também? Não, 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 não Eu acho que você não consegue nem me bater agora Quer ver? Ah, quero Tenta Vê se eu não consigo É claro que eu consigo É por causa que essa fraqueza Cada vez que você vai usando chakra Vai consumindo mais seu poder Seu maldito Como você ousa O que você quer comigo? Você quer realmente reviver o seu povo E reviver Ah, é verdade Eu não te contei Mas parece que você notou Eu sei a sua história Eu sei que foram os meus avós que acabaram com o seu povo E também cabeça de zero caudas Hum, eu vou reviver sim Calma, eu tô Eu tô a um Por que não tem chão embaixo disso? É porque eu tô usando um jutsu Que foi muito antigo Usado pelo meu povo Para flutuar essa ilha Flutuar Pera, quer dizer que a gente tá no céu então? Eu realmente Muito alto, quase Quase até na atmosfera Seu maldito, seu maldito, seu maldito Eu vou acabar com você Aqui e agora Eu não Eu já tenho que usar esse poder Mas eu vou ter que usar Renegar Poderes Renegar Supremo O que? Ai O que é isso? Ai Isso E eu vou ter que usar uma coisa junto com o meu Renegar Eu vou ter que usar uma coisa junto com o meu Renegar O que? Modo sábio Essa pressão Essa energia Eu não consigo nem Usar meu veneno em você Direito Já que eu não posso usar por causa desse veneno Vou usar o Tchacan Na natureza Não é possível que ele caiu Na própria armadilha dele Não é possível isso É a minha chance agora Será que ele realmente caiu? Calma Esse lugar é gigantesco Ai Esse veneno Eu tô voltando Eu vou te pegar Ai meu Deus do céu Eu tenho que me apreciar Eu tenho que me apreciar Eu tenho que me apreciar Calma 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 Que lugar é esse? Que lugar? Que lugar? Calma 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 Meu Deus do céu Eu não sei pra onde ir Eu não sei pra onde ir Ai Esse veneno dele Tá Eu preciso encontrar alguma saída Algum lugar Calma Meu Deus É no céu mesmo Esse lugar Ai meu Deus do céu Por que esse negócio no chão? Pois Ai Eu não quero nem pensar Eu preciso encontrar uma saída Eu preciso encontrar uma saída Uma saída Uma saída Uma saída Uma saída Calma Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Quase 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 mesmo Quase mesmo Meu Deus do céu Tá Calma 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 Ai Eu tô ficando fraco Cuidado com as plantinhas Eu tô ficando fraco Elas te deixam Envenenadas Eu tô ficando muito fraco Eu não vou aguentar Vou olhar pra fora Ai Daqui a pouco eu não vou conseguir Nem mais voar Ah 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 O meu chaco Tá acabando Esse veneno Ah Ah O veneno acabou Ah 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 Meu Deus do céu Ai O meu chaco Você Para de vir atrás de mim Para de vir atrás de mim E esse aqui é um especial O que? Esse veneno pode ser poderoso Pra matar uma nação inteira Não Para Não Não Ah 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 Você já me deu muito trabalho Você destruiu coisas da minha nação Inteira Entendeu? Ai Eu tô ficando fraco Eu acho que você É esse mais um Ai Caralho Eu preciso ficar aqui Não Agora você não consegue nem voar mais Não 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 Por favor Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu nem vou usar veneno contra você Sabe o que eu vou usar? Você Você me derrotar Você não vai conseguir reviver Eu acho outro O poder todo Do zero caos E você não vai conseguir Olha minha mão Não Olha a kunai explosiva Não 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 Eu acho que eu não vou aguentar Essa queda foi de muito alto O que foi esse barulho? O que foi esse barulho? Será que foi um meteorito? Alguma coisa? Ataque de Zetsu? O que aconteceu? Deixa eu checar isso aqui Esse mundo foi muito bom pra mim Mas Tem que ver Chegou a minha hora Saruto! 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 Eu tava te procurando em todo lugar Seu pai A gente enfrentou o seu avô E o Zetsu Saruto, onde é que você tava? Eu te brinquei Procurei por Por outras vilas e tudo Cadê você? Onde é que você Saruto? Esse buraco foi você? Ai meu Deus, meu Deus Eu tenho que levar ele Ele tá muito Ele tá muito mal O chakra dele tá ruim Saruto! Reanima! Saruto! Reanima, Saruto! Vou tentar dar choque Ah! Ah! Droga Droga Não tá dando Não tá dando Impulsionar choque O coração dele tá parando Saruto Saruto! Moruto! Ai meu Deus Será que o Moruto tá aqui? Moruto, cadê você? Ai meu Deus Será que ele já foi dormir já? Alguma coisa do tipo? Ai meu Deus E agora o que a gente pode fazer? Saruto Você tá bem? Fala alguma coisa Fala alguma coisa Por favor Saruto Fala um A pelo menos Só pra saber se você tá aí Saruto! Eu ouvi ele Saruto 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 Vovô Pera 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 Droga 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 E agora? E agora? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vovô 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 Eu tô aqui Eu tô aqui sim Os hospitais Os hospitais não estão funcionando Saruto Eu não posso te levar no hospital E agora? É que eu faço Droga Sakura 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 Será que ela tá bem? A Sarada Será que... Não A Sarada não A Sarada não tá aqui O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Adeus Não Saruto Adeus Não Não